Entrevista com o novo contratado, o zagueiro Marcel da equipe do Botafogo. Primeira pergunta, Marcel, por já ter jogado em times do interior de São Paulo, a sua adaptação ao Botafogo poderá ser rápida? Se o Paulo precisar, estará à disposição para a partida de sábado? É claro, já conheço bem a equipe do Botafogo, já enfrentei diversas vezes. Espero me adaptar o mais rápido possível ao clube. Em questão de estar pronto para o sábado, acredito que a documentação está toda encaminhada e acredito que sábado já estará à disposição do professor. Próxima pergunta, Marcel. Por que você decidiu vir apenas agora para o Botafogo e não aceitou o convite quando foi procurado no começo do ano antes do Paulistão? O contrato mais longo até o ano que vem, que pode se estender até o Paulistão de 2024, se o time subir na Série C, pesou para você aceitar o contrato com o Botafogo? O Paulistão é um atrativo muito grande, né? É um campeonato, acho que o campeonato estadual mais forte que tem. Quando surgiu essa... foi só uma sondagem, né? Eu fiquei feliz também que poder... está sendo visto pelo Botafogo, pelo professor Leandro, que estava aqui. Mas também eu tinha outras propostas e acabei aceitando a proposta do CSA. Acabou que foi um começo de ano bom, consegui jogar 18 jogos. Então, quando surgiu a oportunidade de novo para eu vir para cá, eu não pensei duas vezes com o professor Paulo. E estamos aí agora para poder ajudar. Próxima pergunta, seja bem-vindo. A contratação de um zagueiro nesse momento por parte da torcida e imprensa era muito grande. Na sua opinião, você será o salvador da pátria da zaga botafoguense? Hoje, o Botafogo é a quarta pior defesa do campeonato. Não, não. Eu chego para contribuir. Tem atletas de qualidade aqui também. Já conheço o elenco, já vi da capacidade de cada um. E eu chego para somar, né? Chego para ajudar da melhor forma possível. E estamos juntos aí. Próxima pergunta, você conquistou o acesso no ano passado pelo Criciúma. Qual o segredo para um clube brigar pelo acesso? E qual foi o diferencial do Criciúma na temporada passada? Cara, acredito que para brigar pelo acesso, você tem que ter um time muito competitivo, né? Porque a Série C pede isso. Então, acho que esse é o diferencial, cara. Todo jogo você dá a vida ali dentro. Como se fosse o último jogo da sua vida. Todo jogo uma final. E acredito que assim a gente consiga chegar aos nossos objetivos. No Criciúma, a gente fez bastante isso com o professor Paulo. A gente conseguiu ter essa ideologia. Então, acredito que as coisas ficaram melhores para a gente na competição. A última pergunta. E o que você espera desse jogo diante do Confiança? Já deu para dar uma olhada na tabela e ver a importância desse jogo? Como eu disse, todo jogo é importante, né? E você conseguindo sair fora de casa e conseguir os três pontos seria essencial para a sequência na temporada. Então, a gente vai lá no sábado com o maior empenho de todo mundo para conseguir esses três pontos. Para a gente dar um salto na tabela. E aí E aí